babado babado não te conto racha eu já sei eu já sei isso aí pelo que eu percebi agora as cenas do rodo a primeira parte do contexto pelo que eu entendi né pelo meu ponto de vista no telucas abet e a mayara eles namoravam correto é casado e a lei olivera e luana tagino namorava correto então a mayara pegava a lei olivera e traia lucas albert e no ea lei olivera traia como o nome da mulher dele luana tagino pelo que eu entendi pelo que desgraça então tá nesse nível bagulho nesse nível tá nesse nível um tá laricando o outro e vai nessa aí reclama de mim ainda então a mulher de joe a mulher não a africante de de uma bola traiu ele traga não traiu de ou não traiu o o ex dela lucas albert saiu com a lei olivera por isso que não faz história não segue a olivera você não sabia dessa né cara é obrigado você tá aqui pra contar pra gente o que o bolo é aqui ó tá aí e se vem cá e aí e aí E aí o bolo é isso como gado e eu tava com ela esse dia e isso é o pessoal que eu sabia não mande sair não mano Eita, me acertou um foguete. Dei móvel empolando retão. Olá, Serão. A conversa é de Mayara com a Leliveira. O Leliveira vazou a conversa? Serão. Vou ler agora. Lê, Leliveira. Clique em voz alta. A Mayara falou, vamos hoje à noite? Aí a Leliveira, aonde, amor? A Leliveira, aonde, amor? Não esteja de fofoca, você não é fofoca. Apoio, apoio. Apoio na tira. Eita, coxa do Cente Grande. Ele tomou um pescoção. Ele tomou um tapão, eita, fofoca do Cente Grande. Derrubou ele. Caraca. Pô, alguém clipe aí, se ele é banheiro. Do nada, mó silêncio, galera. Não, e ele mutou. Vou cortar, vou terminar o contente. Sua mãe deu o tapo em você e foi boca. Aí, Serão. Aí a Mayara falou, vamos hoje à noite? Aí a Leliveira falou, aonde, amor? É em algum lugar, ué. Vamos, aí a Leliveira falou, vamos, meu amor. E aí, vida? Aí a Mayara falou, a Luana vai ficar no flat. No flat, como vai ser? No flat, eu não sei o que é o que é o flat. Será que ele tá no mesmo lugar? No flat, no flat. O que é flat, o tropa? Flat é tipo um apartamento, só que menor. Tipo uma suíte, uma suíte. A Leliveira falou, eu tenho que dar um perdido pra alivê. Ela falou assim, eu vou demorar, porque se for demorar, eu vou sair aqui. A Leliveira falou, eu tô cortando tabela, amor. Vai pra onde hoje? O mês perdiu. Já que tô conseguindo dar um perdido aí, acho que tá difícil, né? Ela falou, opa aí, eu fico puto com isso, cara. Como uma pessoa namorando. Meu Deus do céu, véi. Bora dar perdido, oi? Dar perdido, Serão. Achou, na verdade. Ela deu um achado, véi, ela deu um achado. Agora deu um perdido, e a moleque conhecendo, né, véi? Não é foda o negócio desse. Imagina pra mulher, menino. A boca fica puta. Eu fico puto pro que disse, né, boca? Fico puto, Serão. Deu perdido na sua, ainda mandando não perdido na moleque. Ela é foda, véi. Eita desgraça. Que caralho, que que eu entendi o contexto? Como é que era? Mas será que... Mas foi o Instagram dele, né? Quem traia, boca? Fala pra nós, era... Quem traia? Qual os dois que traia? Quem traia quem, boca? A Mayara traiu o Lucas Albert, e a Lea Oliveira traia a Luana. Ah! A Mayara, que agora é namorada de John, pegava a Lea Oliveira namorando com o Lucas Albert, tá ligado? Ah! E a Lea Oliveira pegava ela... E agora, Giovanni! Agora foi hoje, tudo foi hoje, isso aí, processo em live, meus meninos. Ô, viado, coitada da Luana, né, o cara namorando com ela e sendo traído. Porra, e o Lucas Albert, o Lucas Albert. É, nem conta, né, filho. Pô, tem que... O pai ainda falou, eu vou dar um perdido nela, porque... Caralho, caralho... Ei, galerinha, bora, saideira. Bora, bora. Caralho, meu amigo. E eu não ia perdido pra dar um perdido, dá um perdido aí, enquanto ela já deu um perdido no Lucas Albert. Toma ele, Val. Você nem viu, eu acho, que eu tava caçando um coisinho lá. Meu amiguinho, o Lucas Albert tomou Gaia, mano. Eita, aí não foi corno, não, meu irmão. Eu levei, foi Gaia! Eita, chifraria do cano. Chifraria do cano. Eita, toma. Nossa, tem bala, não. Tu tava carregando a arma, não foi? Na terceira foto da Gossip, a ex-dualha disse que ele ficou com o coronel do frente e também... Caralho, até coronel entrou no rolo, bolo. Caralho, tu viu aí, boca? Que que deu, que que deu? Olha aí, na terceira foto do Gossip, bolo. Olha aí, boca. Que que rolou, deixa eu ver. O que tem já? Tô tendo a primeira live aqui que caiu, mano. Deixa eu montar, deixa eu montar. Eita, até coronel pegou uma casquinha, menino. Tá centralizando no tempo real. Quando eu entrei no site, tinha duas coisas só. Já tava na terceira já, ó. Tá centralizando no tempo real isso aí. O bagulho tá louco, o senhor, ó. Mas a coisa, o senhor só olhando. Tô só olhando aqui, filho. Não falo nada, eu só observo. Caralho, meu Deus. Caralho, aceita aí. Tem uma lajota gigantesca, chat. Eu levei... Caralho, mas essa... F boca, F boca, caiu o... Mas por que que será que o cara vazou, mano? O coronel me chamou pra sala, Arja. Quem chamou? Coronel. Eita, chamé. Bora, 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 boca. Chama, chama os meninos, o senhorão. Chamei, tô chamando. Cadernizão. Tá na sala. Boca tá aí também. Caralho, bagulho. Boca saiu. Saiu, boca. Mano, eu não vou nem ver, eu vou deixar o Boca ver tudo, tá ligado? E aí ele conta pra nós, tá ligado? Eu tô só aqui, filho, eu tô só aqui. Tá ligado? Eu não vou nem ver. Porque é muito aconchegada por que você me ver, tá ligado? Ah, entendeu? Eu mando mensagem no meu WhatsApp, velho. Quem tá mandando, senhorão? Não, não disse. Para pra mim, atualiza aí, eu aí. Boca, veio? Foi mal, foi mal. Atualiza aí, senhorão. Eita, desgraça, mano. Pra ver se é alguma coisa. Não, mas não é não, não é não. Mandou um negócio aqui depois, esse aí depois eu te conto. Tá. Esse é pesado. Eu acho que eu, ó, tô sabendo aqui, senhorão, ó. Liga aí. Pesado. Eita, eu vi aqui que vai rolar processo, hein? Como é que é? Oxe, já vi lá que a outra postou lá, acho que a mulher do John falou que vai processar a outra lá. Vi aqui. Eita, porra. Eita, e agora, meus queridos, como tomar um processinho, Schwerner, meus lindos? Tem que botar o... O Boca vai tratar, meu Boca vai ser o juiz do processo, viado. Eu acho que o Náutu vai tomar processo, não é tudo. Ok. Nós não, filho. Tirando de VO aí, filho, tirando de VO. E agora, meus lindos. Ô Boca, tá aí, Boca? Tô. Ela bem, falou que vai te processar, viado. Oxe, isso aqui é, pô? Eu tô no Twitter lá pra você ver, falou que vai te processar. Opa, pai, opa! É zoeira, é zoeira. Ô, Serão! Será que o John vai ficar com medo agora, velho? Não, porra. Por quê? Você viu lá o que tá escrito, Boca? Porque as pessoas mudam também, né, Serão? As pessoas podem mudar. E às vezes também, ô Boca, existe um relacionamento aberto, onde cada um fica com quem quer, tá ligado? Cabeça branca é o cidadão de bem. O ladrão... O empresário que precisa relaxar. Oi? O fim de semana ele chama as novinhas. Tô vendo nada. Pera aí, ó. Pera aí, ó. Pera aí, ó. Pera aí, ó. Caralho, essa moça tá boa pra caralho. É tipo assim, Serão. Tipo, ladrão rouba uma vez, ele vai roubar sempre. Mas o ladrão, tô bem muda, né, cara? Mas tem que ver, porque tem ladrão que rouba uma vez, rouba sempre. Tem que ver... Ele fica até sem roubar, mas quando precisa de um dinheiro, hum... É, então é a mesma coisa, mas tem ladrão que melhora. Não sei se foi o caso dela, né, mas se o Jon precisa ter mesmo. O pessoal tá falando aqui que no próximo vlog do Jon vai ser ensinando como serrar um chique, mano. Os caras falando aqui, ó. Aí o cara aí, ó. Aí o cara aí, não. Aí o cara aqui, aí o cara comigo, aí o cara comigo? Não. Caralho, viado. E eu tava com ela, velho. Do lado dela, eu não sabia que ela ia... Dessa história, assim, ó. Caralho, cara. A benção branca é o cidadão de bem, né? Do lado do tempo todo, senão. Do lado do tempo todo. Fiquei até de mãozada, até de mãozada. Ela pegou até minha mão, senão. Eu disse, aí, eu tá larica, rapaz. Foi ela que pegou. Rapaz, rapaz, senão... Caralho, tu teve uma chance então, Romboki? Não sabia? Eu não sabia, senão. Eu não sabia, eu não sabia. Se eu soubesse, senão, eu já era pro Jon. Rapaz, hoje tá foda. Hoje tá foda, hein, menino? Eu não vou focar isso. Eu não vou focar isso. Eu não vou focar isso.